Para apresentar os sacerdotes aqui presentes Do lado direito estão os nossos dois diáconos permanentes Diácono Lino e Geraldo A direita do bispo está o padre Chau Do Vietnã Do Vietnã está aqui no Brasil agora E celebrando esta igreja dedicada aos imigrantes Temos alegria de ter um imigrante no nosso meio Também está conosco o padre Antônio de Luiz Alves E preside esta Eucaristia O nosso querido bispo Dom José Negri Bispo da Diocese de Blumenau Nasceu na Itália E por coincidência ontem Recebeu o título de cidadão brasileiro Ontem por coincidência tornou-se brasileiro também Aplausos Aplausos Buongiorno 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 Parlemos italiano? Sim Nunca manca né? Então é uma grande alegria poder estar aqui com todos vocês hoje Saúde em particular Aqueles que vieram de mais longe Os nossos italianos que estão aqui presentes Representando todos os imigrantes que vieram no século passado aqui Justamente para começar um mundo novo Uma vida nova, uma realidade nova É uma alegria Olha as coincidências são muitas viu padre Tito Porque encontrei quem é que me contatou no começo Que um senhor lá Não me lembro mais É isso São os negros Mas quem é que tinha me contatado dois anos atrás Que tinha falado comigo Que haveria um projeto Franco Gentile Franco Gentile Franco Gentile Isso Dois anos atrás eu recebo um e-mail Sabendo que eu era um bispo italiano Perdido aqui no Brasil Então, sabendo que eu era italiano Nós temos um projeto de construir uma Uma queseta alpina E gostaríamos também de convidá-lo e tal Eu disse, eu faço questão de estar presente Mas depois de dois anos Nem sabia o que era mais a queseta alpina Agora, ultimamente, fui convidado Justamente para fazer esta celebração Já que o nosso bispo do Irineu Hoje está de aniversário E depois os Tedeschi Os Tedeschi, ele é Tedesco Nós somos italianos, ele é Tedesco Então, eu agradeço por esta oportunidade De poder estar aqui E vamos lembrar também nesta missa O nosso Dom Irineu No seu aniversário E rezemos também pela saúde E também pelo Ministério do Dinheiro Obrigado.